E sempre eu tive uma grande atração, provavelmente que vem da minha mãe, da minha família, pela gastronomia. Porque minha mãe, ela não é da área da gastronomia, mas ela trabalha sempre com os alimentos, por quê? Porque ela é nutricionista, ela na verdade é química, farmacêutica, que depois virou também nutricionista, não? E aí, ela sempre teve essa questão de ter os pacientes delas na parte mais de cura, através dos alimentos e tudo. Na minha casa, sempre minha mãe, meu pai, sempre cultivaram as coisas que a gente comia dentro de casa. A partir das galinhas, as hortas, as frutas, tudo. E o que não é produzido lá, eles compram de quem produz. Exato, exato. Sempre foi uma grande coisa. É mais do que um orgânico, sabe? Porque é exatamente uma filosofia pra você dizer, não é tanto comer bem, mas comer saudável pela qualidade da matéria-prima. Que é uma coisa que a gente tenta refletir muito, tanto pela Belutia quanto pela Morosi, hoje. Sempre foi, sempre a minha grande filosofia. Então, esse é o nosso primeiro conceito que eu sempre peguei, não? Essa questão de, não é tanto o que você propõe na área gastronômica, mas a matéria-prima que você utiliza, que é fundamental. E aí E aí